Dicas de namoro para aposentados com mais de 60 anos. Não deixe de conferir meus outros artigos gerais sobre namoro. Este artigo contém dicas específicas para aqueles que desejam se preparar para o sucesso mais tarde na vida. Aqui me concentro em como se diferenciar dos outros. Seja positivo. Alguns dizem que com a idade vem a sabedoria de superar mais adversidades. Não deixe que essa sabedoria afete o quão positivo e otimista você é em sua vida diária. Todo mundo quer estar perto de alguém positivo, otimista, entusiasmado, apaixonado e charmoso. Tente concentrar seu dia em ter mais energia e ser positivo no que diz respeito à sua personalidade. Dito isto, não perca de vista a sua capacidade de ser realista e sábio quando surgir a oportunidade. As pessoas querem estar com pessoas que são capazes de pensar por si mesmas e não são ingênuas a maus conselhos. Eles aproveitam o tempo com outras pessoas que são acessíveis e divertidas. Encontrar alguém será mais fácil quando você estiver no seu melhor. Maturidade e sabedoria são uma coisa boa. Os melhores relacionamentos geralmente são com alguém que possa se igualar a você em seu nível acadêmico, atlético, espiritual ou outro. Especificamente ou porque eles não precisam combinar com você em todos os sentidos. Mas todos nós amamos estar com alguém que se destaca em alguma coisa. A maturidade é uma coisa boa. Pessoas como eu procuram ativamente homens ou mulheres maduros. Com a sua sabedoria, você tem muita capacidade de saber e ser capaz de fazer coisas que outros mais jovens não conseguem. Você pode equilibrar um relacionamento das melhores maneiras. Pense em você como um ativo com muitos aspectos incríveis para compartilhar com outras pessoas. Tudo o que você precisa fazer é descobrir quais são seus pontos fortes e certifique-se de exibi-las no cenário social, seja no trabalho, no supermercado, em atividades ou especificamente em encontros. Cabelo grisalho pode ser sexy. Se você está procurando conselhos sobre como prevenir cabelos grisalhos ou deixar cabelos longos e grossos, leia meus artigos sobre cabelo, pele e unhas. Aqui quero esclarecer que cabelos grisalhos podem ser sexy. Pessoalmente não me importo com cabelos grisalhos e especificamente, acho meu homem sexy, independentemente dos cabelos grisalhos. Eu gosto do visual maduro. É importante que você decida o que prefere. Se você não gosta de cabelos grisalhos, implemente ações preventivas para diminuir seu crescimento e apenas pinte os cabelos regularmente. Se você não acha os cabelos grisalhos atraentes, expresse sua opinião de maneira gentil. Por exemplo, elogie que você os acha extremamente sexy e atraentes. Mas prefere quando eles pintam os cabelos. O cabelo é facilmente colorido. Não deveria ser um problema. Se você ou eles não gostarem, basta colorir. Eu pessoalmente gosto de cabelos grisalhos nos homens. Não gosto de ter cabelos grisalhos em mim. Eu também adoraria mechas loiras prateadas ou brancas amareladas no final do meu cabelo. Talvez algo para tentar algum dia. Experimente sites e aplicativos de namoro online específicos para maiores de 50 anos. Our Team é um site de namoro simples e fácil de usar para encontrar pares compatíveis. Silver Singles é um site de namoro que usa testes de personalidade para encontrar parceiros compatíveis e oferece recursos de tecnologia para ajudá-lo a se conectar com outras pessoas. Senior Match é um site de namoro exclusivo para solteiros idosos e tem uma grande base de usuários de solteiros com mais de 50 anos. É Harmony é um site de namoro popular que usa um sistema de correspondência de compatibilidade para encontrar parceiros compatíveis com base em sua personalidade e interesses. Sete é um site de namoro e comunidade social que permite que você se conecte com outras pessoas que compartilham seus interesses e oferece vários eventos e atividades para ajudá-lo a conhecer novas pessoas. Os não solteiros também aproveitam este site para socializar e fazer networking. Citação Forbes Viva um estilo de vida ativo e divertido. Seja alguém que os outros adoram estar por perto. Certifique-se de viver um estilo de vida ativo e divertido ao qual outras pessoas adorariam aderir. Ao reservar um tempo para atividades que você gosta, você também se abre para encontrar um parceiro com interesses e objetivos semelhantes. Algumas ideias incluem ir a concertos, mostras de arte, degustação de vinhos, noites de pintura, noites de curiosidades, esportes, eventos esportivos, dança, filmes, aulas, arte, culinária, dança, fotografia, idiomas, eventos voluntários, parques, biblioteca, igreja e festivais. Dê o melhor de si e não tenha medo de mostrar seus pontos fortes e áreas em que você se destaca. Os melhores relacionamentos são aqueles que permitem que você brilhe e dê o melhor de si, não aqueles que o rebaixam ou encobrem todas as suas qualidades especiais. Se você não consegue brilhar, você não está perto do grupo certo de pessoas. Mostre seus pontos fortes para que outros tenham a oportunidade de reconhecê-los e apreciá-los. Essas áreas de excelência podem ajudar você a encontrar alguém apaixonado. Não tenha medo de encontrar o amor em outro país. Agora, é importante conhecer suas necessidades e desejos dentro de um relacionamento. Certas culturas valorizam desejos e necessidades semelhantes. Uma maneira divertida de encontrar o amor pode ser viajar para novos lugares e conhecer pessoas com valores semelhantes. E uma formação única que possa complementar a sua. Abra limites e abra-se para amar alguém de qualquer cultura. Você pode descobrir que a linguagem do amor deles oferece a vida de amor mais gratificante. Se você se sente fisicamente atraído por indivíduos de uma determinada raça ou nacionalidade, Vá para esses países em busca de aventura e, se tiver sorte, o amor estará no seu futuro também. Todos nós temos alguém disponível para nós. Só precisamos dedicar tempo para encontrá-lo. Nunca é tarde para encontrar o amor. Você só precisa estar disposto a se expor, socializar e dedicar o tempo necessário para conhecer outras pessoas. Como diria o treinador do amor, Christian Karte, não seja o melhor segredo da cidade e a pegadinha que ninguém conhece. Saia. Experimente a vida. Você pode ficar surpreso com o que encontrar. Não deixe de comentar abaixo. Você gosta da ideia de sites de namoro online? Você acha que fazer atividades divertidas o ajudará a encontrar a pessoa certa? Você acha que encontrar o amor em outros países é uma boa ideia? Sim, existem histórias de terror sobre como encontrar amantes gananciosos. Mas é por isso que você qualifica todos aqueles que você escolhe para namorar exclusivamente. Boa sorte! Vejo você em breve!